e aí as crianças jogando aí tô com duas armas ou três vai pra aberta e mané tem um cara aqui ele não tá na minha casa não mas eu acho que tá na casa do lado eu escutei é br tá me ouvindo mas tá me ouvindo cara tô no morro aqui meu parceiro quero ver tu subir na quebrada eu sou nenhum dos dois meu parceiro sou eu mesmo dá um tirei para saber que cê tá meu cumpadre tá vendo tá vendo vendo a to vendo também o meu nome é o 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 xixi tá aqui tá me chegando meu compadre tá chegando não tá chegando não é o que é isso a língua rapá foi eu não foi meu amigo foi meu amigo amigo burro caralho amigo burro tá te chamando de burro um chão a tomou tirei nos o pai e tá aqui tá com a bomba estar por São Paulo quer só desesperado com Barão Quero ver se o meu irmão se coloca mais a cara não pisa o pisa o pisa tem um vídeo meu 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 meuые o meu meu filho não finaliza ele não finaliza ele não Bom, vocês ganharam, vocês ganharam Deixa a gente ir embora, deixa a gente ir embora Ah, desumilde, pô Ah, tem um helicóptero, eles vão pegar o helicóptero, mano Desceram, eles desceram, desceram Desceram, vai pegar o helicóptero, tem um carro aqui embaixo de mim aqui, ó Passou aqui embaixo de mim, passou aqui embaixo de mim Esquece, 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 vamos lá, deixa a gente ir para os outros lados Esse cara foi pegar o helicóptero, eu acho Trocou atrás dos caras O outro atrás é o capo direito, o outro está ali atrás, está ali atrás Aham Tomou muito Ah, o cara do carro, meu Deus, mano Porra, o cara do carro Pegou o cara do carro Cara, o cara passou correndo Meu Deus, mano, morre, velho Caralho O cara passou correndo, mano Muito engraçado, velho Sem erro dessa vez, hein Sem erro, aí, marquei já, filho Vou dropar lá no meio mesmo Oh, o cara aqui Ah, velho Caralho Então, Gola Eu cortei o paraquedas, Gola Cai com tudo no chão Oh, Gola Arregaça aí, um Gola Matei um Ai, matou aqui, Gola Termine a missão Surgem suas mãos de sangue Mato ele Cê morreu, Gola? Mato ele Não consegui comprar, meu Ah, não Comprei um trem errado, velho Não, vai se formar no cú, cara Destruir a taxa de munição deles Cê acredita nisso, velho? Caraca, cê é uma desertigo, mano Ah, os caras estão lá naquele prédio lá Eu sei disso Eu vou lá Só pela vingança, filho Mano, que bando de salafrário, cara Ah, pior que tem dois, mano Tá, tem uns de coce, Gão Aham, eles não estão me vendo Deixa eu chegar naquela ladinha aqui, ó Esse puto olhar pra cá vai me ver, quer ver? Tem uma arma aqui, Hugo, ó Oh, não dá direito Não dá direito, João O cara morreu, o cara morreu Recarrega Morreu? Não, eu não me vinguei, cuzão Tô de escopeta, moleque Vou só esperar, mané Caralho, mano Não morre, velho Não morre, não Cadê o Gola? Morreu aonde? Colega de esquadrão entrando no gulaque Morra, velho Que saco Cara, ficou com dois de vida Levei os dois aqui, o Gola Relaxa, vou pegar um dinheirinho aqui pra te salvar Relaxa Valeu, Gola Vem com nós Nossa, mano, é só você, velho O que? O pai é brabo, mano Dei ter um Cadê o outro? Você tá vindo atrás de mim Você tá embaixo aí? Não, mano Caralho, que saco, cara Sacuça Matou O que finalizou? Finalizou Beleza Mas não foi esse não, foi esse não Eu sei não, esse aqui se reviveu O otário O otário O otário Eu vou só correr por causa do gás, mano Que esse gás machuca pra caralho, fi Ah, tá sem colete O amigo dele tá aí Recarrega, recarrega Mano, que susto, velho O cara vai dar O gulag tá fechado Mas dá pra reviver ainda, não dá? Dá Atrás, atrás, atrás Ih, eu tô sem placa Eu tô sem ar Derrubei um cara e sai correndo, mano Me derrubou O gola Vai na manhã, vai na manhã, relaxa Meu Deus Relaxa o gola Parece que isso é uma prova de sensor de pulsação Pegou dois gola Ainda bem que você distraiu eles Aí, ó Ih, tem um cara aqui Cara, coisa explodindo Cara aqui em cima comigo Aqui, ó Ele tá aqui em cima, mano Tô descendo Escada, achei uma escada Tem mais cara aqui Tem mais cara aqui O que eu levei? Vai ganhar um gulag em você? Inimigo descendo na área Inimigo descendo na área Tem um cara comigo aqui Eu tô ouvindo ele Liberado, vambora Cai aqui no prédio Que os caras tão aqui Eles tão ao andar embaixo Sim, eles tão aqui Acabei de ouvir eles aqui I, fudeu Corre, gão Corre, corre, corre Corre, corre Eles tão aí Matira Boa, tá de uma entralhadora Tá subindo Subindo Ô, bola Pô, mano Isso é louco, velho Que os caras lixo, velho Que os caras ficam, mano Vamos subir lá pro Timão Andau Que a gente tem visão de tudo E a gente E a gente pula aí Fecha a porta aí Só pra gente ouvir esse vídeo Aqui, aproximando O lixo voltou, mano Ai, não tô caladinho, mano Lá no outro prédio, logo Ali sim, né Lá onde que eu marquei A sniper nesse jogo É muito ruim, velho O sniper é Tem que pegar aquela cara Vamos ver que eu... Onde que tá caindo o prédio, logo? Tá na rua, tá na rua Tá na rua, dá pra matar Tô ouvindo eles, tô ouvindo eles Vamos ficar perto de janela Que a gente vai ficar preso dentro do prédio, hein Tô ouvindo vocês aí, hein Vai ficar preso dentro do prédio, hein Ah, eu vou fazer um time então, mano Vou ganhar um jogo Ô, vambora Vambora juntar nós quatro aqui Não, vocês vão matar nós Não, vamos não Vamos não, vamos não Não, não, não Jamais Jamais Mas é ruim pra caralho, foi boa A gente é inofensivo, mano Mata nós não Deixa nós brincar até o final, hein Na moral Caralho, Hugo Hugo Tomou uma snipada, Hugo É você que eu tô atirando É você que eu tô atirando Ah, só que na direita, né Pula aqui, gola Eu achei que fosse você aqui, velho Pô, relaxa Tô atirando outros caras aqui, mané Demorou, velho, valeu É nóis, meu mano Vocês são legais Ah, pô, não entendi O cara queria fazer amizade com nós Morreu Não, não morremos não Tamo vivo aqui, pô Tamo vivão aqui, mané Ai, vai caralho Morri, rapaziada Ah, valeu, meu rei Relaxa, calma, calma, calma O cara morreu, velho O cara é uma gente boa pra cacete Costas, tem mais um Você morreu, gola? Morri não Tem um aqui Tem um caído ali Você caiu, gola, não, né Cai, mané Morri Pô, mas foi muito bom Pai, que é isso? Mano, mano Você acredita Eu acredito Eu revivi Mateus 3 Boa, velho Nossa Que jogaça Essa aqui Essa aqui foi boa A para a saideira Foi ótima Eu diverti demais Esse jogo, hein Véi